A economia está pesando no nosso bolso e no bolso de todo mundo também. A economia aguenta mais um ano de pandemia? É a pergunta que se faz. Vamos trazer para o centro do nosso debate de hoje as projeções da economia para 2022. Será que o país consegue recuperar sua energia por conta de toda a pandemia? Alguns analistas acreditam que não. Aliás, o pessimismo para a área ainda é o que impera. Nós sabemos que as medidas de suspensão das atividades deixaram rastro de destruição na economia brasileira desde o ano passado. É claro também que faltou ação por parte do Ministério da Economia, que até agora só fica explicando quando o dragão já está comendo todo mundo. Então, todo mundo sofreu com a pandemia, todo mundo, global, não é só todo mundo, povo, não. Mas no Brasil a inflação cresce, os preços aumentam, as famílias tentam driblar gastos, manter hábitos de consumo. Esse provavelmente vai ser o Natal mais... Qual é o adjetivo que eu falo aqui? Magro. Hein? Magro. Vai ser o mais magro Natal que já tivemos. Eu ontem contei aqui para vocês. Encontrei uma pessoa vestida de Papai Noel com uma placa. Fome. Não tem presente. Incrível. É, aqui nas ruas da cidade. Além disso, as previsões para o PIB de 2022 estão desabando e os especialistas não descartam a nova recessão em pleno ano eleitoral. Vamos botar a culpa no Paulo Guedes, viu? Vamos chamar aqui quem sabe do assunto, que são os professores Alisson Martins, economista e coordenador do curso de Ciências Econômicas da Unifor. Professor, bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Bom dia, ouvintes. Sem dúvida vai ser um debate bem interessante aqui com o nosso grande economista também, Davi Azim. Pois é, vamos convidar o Davi Azim Filho, que é economista do Conselho Regional de Economia do Ceará. Seja bem-vindo, professor Davi. Bom dia, Nonato. Bom dia aos ouvintes. É bom estar aqui participando desse momento aí. Muito interessante e muito construtivo aí. E você que acompanha, você que é internauta, que está pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo Radinho, pelo 101,7, pode também participar, mandando pelo WhatsApp 981543814 as suas dúvidas. Debatedores, uma das sequelas deixadas pela pandemia na economia do mundo é a inflação. Todos nós reconhecemos. Como eu falei, a caristia está mais forte do que nunca, supera 10% ao ano a inflação aqui, devido ao aumento de riscos internos. Que avaliação os senhores fazem do Senado? Começando com o Alisson. Pois não, professor? Bom dia mais uma vez. O problema da inflação, como o próprio Nonato comentou, ele é global. Ele está espraiado por todas as nações, por todas as grandes economias. Se você pensar, por exemplo, só os Estados Unidos, eles estão com a inflação cinco vezes acima da inflação normal lá deles. Então, em torno de 5,4%, quando a inflação dele lá é 1%. E aí, assim, quais são os problemas? O que está gerando tudo isso? Bem, existe uma grande força que coloca os preços para cima. Na verdade, são três forças. A primeira é um desalinhamento das cadeias produtivas. Reflexo aí da pandemia. A pandemia desalinhou as cadeias produtivas. Por exemplo, você é ouvinte que vai comprar um veículo, por exemplo. Tem concessionárias que vão te entregar esse carro daqui a seis, oito meses. E isso está colocado na imprensa de uma forma geral. Então, as cadeias produtivas sofreram muito seriamente. E menor oferta, automaticamente os preços sobem. Os estímulos monetários, que foram todos esses auxílios que foram lançados pelos governos. Tanto na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Mais dinheiro circulando, isso automaticamente influencia na elevação de preços. E tem uma coisa também que é uma inflação dita estrutural. O que é isso? Como os países estão cada vez mais fechados, eles querem mais verticalizar suas produções, o comércio internacional fica mais travado. Ele fica menos competitivo. Menos competitivo gera mais preços. Gera elevação de preços. Então, assim, a gente está no meio de uma tempestade perfeita que fazem os preços subir. E aí, Nonato, Azim, ouvintes, esse é um problema. O governo vem utilizando um remédio que é um remédio amargo. Que é o remédio da taxa de juros. Taxa Selic em alta, isso automaticamente reflete aí na elevação dos juros nos empréstimos, financiamentos. Por exemplo, no cartão de crédito, no cheque especial, enfim. Isso vem trazendo um nível de preocupação. Que isso é um ponto em que traz realmente o ano de 2022 uma dúvida. Ou, pelo menos, assim, um problema, um desafio que a gente vai ter que pensar aí para tentar superar. Que é essa elevação da taxa de juros que replica aí na atividade econômica. Uma pergunta que deve estar fazendo o cidadão comum, Davi. Tem jeito de ajeitar ou a coisa pode desandar ainda mais partindo para um ano de depressão econômica? Bom dia, Donato. Bom dia, meu amigo Alisson. Perfeito aí a colocação do Alisson também. Olha, para 2022 é porque a gente tem que dar uma olhada sempre no cenário de forma global, certo? Alisson falou sobre os Estados Unidos, por exemplo. A inflação dos Estados Unidos está cinco vezes maior do que comumente é analisado por lá. E ele vai também utilizar o remédio amargo. Que vai ser o quê? Aumentar a taxa de juros por lá. Se aumenta a taxa de juros pelos Estados Unidos, com certeza ainda vai ter mais evasão de divisas aqui do Brasil. Quer dizer, possivelmente o dólar fique mais caro. E esse dólar mais caro também vai reverberar, tá certo? Nos preços dos insumos que são trazidos pela importação para o Brasil. Então, no curto prazo, tá certo? A perspectiva não é boa. Por exemplo, se eu for analisar para 2022, a perspectiva ainda é de uma inflação persistindo em alta. Tá certo? Um dólar também persistindo em alta, tendo em vista todo esse cenário global. E também, fora isso, nós temos um elemento aí também importante de ser dito, que é a questão do momento político que vai se encontrar em 2022. Então, a instabilidade política também traz que existe uma certa expectativa negativa de investimento dos empresários. Nesse sentido. E vale lembrar também, como o Alisson também destacou, que esse aumento da taxa de juros, o aumento da Selic, por exemplo, vai reverberar também no crédito, né? O crédito mais caro não vai fazer com que a economia rode, porque não tem crédito, não tem como investir, as pessoas não têm como investir de forma geral. O crédito mais caro também poderá propiciar um maior endividamento das famílias, isso também não é interessante para a economia. Então, a perspectiva para 2022 ainda é um pouco pessimista. Essa é a grande realidade. Eu estava falando aqui, os mercados globais demonstraram dificuldades para se manter no campo positivo no começo dessa sexta-feira. Os investidores ainda estão analisando as decisões da política monetária dos principais bancos centrais do mundo, já que vocês citaram o problema que é global. ao mesmo tempo, temendo o avanço dessa nova variante do coronavírus, a Ômicron. Se ela realmente se acentuar, há risco realmente da coisa piorar? Bem, assim, a pandemia e suas variantes, elas trazem um sentimento de instabilidade, né, Nonato? E isso, quando traz esse sentimento, né, automaticamente os mercados, eles sentem, né, o Azim colocou, por exemplo, a questão do dólar, que realmente, o dólar, assim, ele parece que foi feito só para subir, né, impressionante. Qualquer problema, ele vai e sobe. E, assim, incertezas quanto, né, quanto os mercados, por exemplo, mercado de bolsa e de valores, quando você vê alguma notícia em que tem uma variante, né, que desponta, né, ou que tem um nível de espraiamento muito grande, naturalmente os mercados sentem. E aí a pergunta é que as pessoas devem fazer, assim, e o que é que isso chega no meu bolso, né, que é a parte mais sensível do corpo humano, né, onde é que esse negócio chega? Bem, ela chega por todos os lados e, às vezes, a gente não consegue enxergar, mas é de todos os níveis e em todas as vertentes ela chega até o nosso bolso. Como, por exemplo, a sua ida ao supermercado, como a sua ida também ao posto de gasolina, ou você vai assistir um filme, por exemplo, enfim, todos esses produtos e serviços que a gente consome, de alguma maneira, essas variáveis de risco, dólar, mercado, né, sentimento empresarial, e isso afeta, tá, o nosso, a nossa economia do dia a dia. Isso, né, é bem, é bem latente, tá, e essas novas variantes, assim, a gente tem que, né, ir avançando, né, processo de vacinação, fazendo com que, né, a gente meio que, entre aspas, caminhe juntos, né, com que essa pandemia, ela se reduz, ela vá até o seu final, e torcendo, tá, pessoal, assim, né, aí já é um sentimento como cidadão, em que novas variantes não apareçam, né, que isso chegue o mais rápido possível ao fim, porque isso tá trazendo dificuldades, né, pra várias atividades, assim, econômicas, e aí, né, posso citar aqui, por exemplo, na nossa economia cearense, atividade de serviços, especificamente quanto a turismo, né, o turismo, ele não voltou ainda, né, no seu nível de capacidade máxima. Outras atividades de entretenimento, né, você começa a ver, ah, voltou, mas tem pessoas ainda que não vão pra, por exemplo, pra restaurante, pra shopping, praias, né, ou viagens, porque tem receio com a pandemia, e com toda razão, né, e isso, assim, traz, né, um sentimento ainda de impotência, fazendo com que a economia não chegue no seu patamar ideal de funcionamento. É, qual a sua opinião também, Azinho, em relação a isso? Não, é, eu, 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 tem alguns cenários, assim, que eu vejo, é, a preocupação sempre é grande com relação a essa questão sanitária, né, por exemplo, se, se isso, é, realmente, tomar uma proporção maior do que o esperado, realmente vai, vai dificultar muito a economia, né, essa questão dos serviços no Brasil, né, esse avanço dos serviços, a medida que, que melhora a, a condição da vacina no, 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 no Brasil, no país como um todo, então isso vem melhorando também a economia, né, vem melhorando a economia, principalmente o Estado do Ceará, o Estado do Ceará tem arrecadado mais, né, o ICMS, essa medida que vai melhorando os serviços, é, houve até um certo avanço nesse sentido aí, mas, assim, é, o que que a gente pode esperar mais, assim, o que que a gente pode esperar mais do Brasil, né, eu acho, assim, que o Brasil, ele precisa melhorar, nesse exato momento, a questão tributária, né, eu acho que o Brasil, nós somos uma carga tributária insana, essa é a grande realidade, né, isso revela também é, é, da população mais humilde, assim como a inflação, a inflação, ela tá, nós somos aí, mais ou menos, acho que a quinta, é, 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 maior inflação mundial, quinta e três sextas, a maior inflação mundial, que prejudica bastante a classe mais pobre, a classe de renda mais pobre, aí o que acontece, aí alguns outros remédios aparecem, né, o governo, né, apresenta outros remédios, qual o remédio? É, ou, ou, essas transferências de renda, né, que a gente chama aí de transferência de renda, que uma delas é o Auxílio Brasil, o Auxílio Brasil deve, sim, ajudar, é, na expectativa de ter uma ajuda em algum nível de atividade econômica, mas, todo, toda situação tem causa e efeito, quer dizer, é, essa, essa distribuição de dinheiro pode realmente amenizar, mas tem outro, outro efeito, o outro efeito é o aumento dos gastos públicos, né, que foi autorizado agora, isso aí preocupa, por quê? Porque todo esse ambiente que é, que a gente vê na economia, ele tem que gerar para o investidor, tanto interno como externo, uma certa segurança, né, a gente tem que ter uma certa segurança, quando a gente muda muito as regras do jogo, né, a gente vai... Todo mundo fica desconfiado, né? É, ele fica desconfiado, se eu estou desconfiado, qualquer pessoa é assim, né, na sua casa também é assim, né, se eu estou desconfiado a algum serviço, eu não vou atrás desse serviço, mesma coisa é o investidor, então, é um ambiente, ele precisa estar favorável, ele precisa ser favorável. Agora, eu só queria destacar aqui um fato interessante que eu notei aqui recentemente, na economia cearense, que é uma situação interessante, por exemplo, o Ceará, o Ceará tem atraído investimentos, né, o Ceará tem atraído, você está de distribuição, né, por exemplo, a Amazon, a empresa agora, não sei se eu podia falar isso, mas falei, a Amazon, né, está chegando aí para você estar de distribuição, quer dizer, é uma percepção de geração de emprego e renda, tá certo? Nós temos aí também a venda de material de construção crescendo no Ceará, quer dizer, cresceu 6%, e o que é que está acontecendo aí? Qual é a visão do empresário aqui no estado do Ceará, né, com os investidores? Eu vou fazer o seguinte, nós vamos interiorizar a economia, o que é que esse segmento pretende agora? Qual é o investimento? Investir no interior do estado do Ceará, em pós-desenvolvimento, como Juazeiro do Norte, como Limboeiro do Norte, algumas regiões, então, isso também é favorável, quer dizer, quando o investidor se sente em um ambiente mais propício, ele vai sim fazer lá, trazer recursos para a economia, então, esse é o grande momento. Primeiro, a gente precisa pensar em uma nova situação tributária, a gente tem que fazer uma reforma tributária por completo, tem que parar de ser uma carga insana, e também estimular também a economia do lado do investidor, né, porque a partir do momento que você melhora essa situação toda, eu acho que vai ser favorável a entrada de novos capitais no Brasil. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos debatendo exatamente a questão da economia para o ano 2022 com o economista e coordenador do curso de Ciências Econômicas, Alisson Martins, da Unifor, o Davi Azen Filho, que é economista, membro do Conselho Regional da Economia do Ceará, que acabou de falar exatamente isso. E eu tenho uma colocação feita a respeito de, exatamente, fora as consequências da pandemia que o Omicron possa trazer, vocês não consideram que o fracasso econômico do governo Bolsonaro se deve muitas vezes ao liberalismo de Guedes e ao intervencionismo do presidente? O Guedes quer uma coisa, aí chega o presidente e diz outra coisa, e isso implica numa estagnação ou não? Olha, o que a gente percebe é claramente assim, não é clara a trajetória que o governo pretende, sua política econômica, quem lembra aí do início, a ideia era privatização, era fazer uma série de medidas de liberalização da economia, e o que a gente viu é que não aconteceu isso, né? Então, assim, por incrível que pareça, a gente não pode nem dizer que ele é liberal e não liberal, porque, assim, não foi clara, né? A trajetória, pelo menos na minha leitura, ela não foi funcional do ponto de vista técnico-econômico, em que você, ah, vou direcionar a economia seguindo essa vertente. Pode até ter tido isso em discurso, mas, na prática, a gente viu isso muito pouco, né? E isso é um problema, né? Porque, assim, na economia, assim como também na vida, quando a trajetória não é clara, né? Quando o nosso trajeto não está bem definido, os resultados são incertos, né? A gente não tem segurança, a gente não sabe o que vai chegar lá na frente, né? E ainda mais quando vem uma pandemia, né, Nonato? Aí que desalinha tudo, né? Interessante que, eu estou lendo aqui, fatos e eventos que poderiam ser lembrados como parte de explicações para o desastre da economia nacional brasileira, a guerra contra as instituições da sociedade, empreendida pelo presidente, que tem um papel relevante na criação de um ambiente de instabilidade e incertezas. Até que ponto isso interfere também na economia? E naquela questão da confiabilidade do empresariado, tanto interno quanto externo, hein, Davi? É, sem dúvida, né? A gente, não tem o que dizer, a cor da confusão está armada, né? Ou você entra nela ou você sai dela. Então, quando você tem um ambiente político, não tem como a gente dissociar o ambiente político do ambiente econômico, tá certo? Porque essas duas coisas andam juntas. Não tem o que, a gente não pode dizer, a economia não é separada da época política, não. Então, quando você tem um baluarte ali, que é o governo federal, que ele fala um discurso liberal, outro discurso menos liberal, e não efetua ao longo da sua trajetória algumas reformas que são necessárias, por exemplo, como o Abisson falou, as privatizações, porque realmente, esse é um assunto polêmico, mas aquilo que você tem em casa que não serve, ou você vende ou você joga fora. Então, assim, a mesma coisa tem que ser pensada na economia. Aquilo que não há necessidade de estar dentro do ambiente econômico não tem que ser privatizado, isso a gente tem que falar. Isso animou os investidores à época, né? Só que, infelizmente, não se efetuou. Isso realmente traz sempre aquela questão, será que acontece, será que não acontece? E, na incerteza, ninguém joga limpo. Na incerteza, ninguém consegue jogar limpo, porque eu não sei exatamente o que acontece, o que vai acontecer na política, o que vai acontecer, se alguma coisa vai mudar no curto e no longo prazo. Isso não é favorável. Mas eu queria dizer o seguinte, certo? Olha, nesse momento, apesar dessa pandemia toda, o governo tem colocado uma teoria, que a gente fala muito em economia, que é onde o governo tenta injetar algum tipo de ânimo na economia, né? Tá certo? Isso ele tem feito. Isso aí é um fator que a gente pode dizer que realmente é positivo do governo. Mas esse fator realmente que você está colocando, Donato, que é essas incertezas, esse aí é o pior dos mundos. É o pior dos mundos. Uma economia como a nossa, que depende de commodities para exportação, por exemplo, nós exportamos, são quatro produtos, commodities, que tomam 40% das nossas exportações, né? Um deles é minério de ferro e outro é petróleo. Então, se nós temos uma pauta de exportação assim, tão ainda restrita, trazer incertezas para a economia não ajuda muito, né? Isso é grande realidade. Investidores saem do Brasil, tá certo? Quando o investidor sai do Brasil, com certeza vai ter consequências, que é a questão que eu falei agora de causas e efeitos. A causa seria realmente o dólar no nosso país aumentar mais ainda e o câmbio ficar desfavorável. Isso é grande realidade. Deixa eu colocar uma pergunta de ouvinte aqui relacionada exatamente à alta dos combustíveis que gerou a demanda de reajustes aí da Petrobras. E o governo, por sua vez, conta que não é culpa dele, é do ICMS, dos estados. Quer dizer, um ficou empurrando lá, por um lado, a conta de tudo, enquanto a Petrobras também chegou até a desmentir o presidente que queria baixar. De agora, antes de ontem, a Petrobras anuncia uma redução de 10 centavos no litro da gasolina. Afinal de contas, não está havendo um desencontro nessa gestão toda entre presidência e Petrobras, não? Bem, assim, eu não quero entrar na Seara presidente e presidente da Petrobras, mas assim, o que é claro na questão da gasolina. Pois não. Pessoal, o petróleo bruente, que é aquele que baliza os preços do petróleo, dos seus derivados, no caso a gasolina, no ano passado ele era a metade do preço. Agora dobrou. Então, assim, não tem mágica, não tem mistério. Se a matéria-prima básica, ela dobra de preços, em outubro, novembro do ano passado era em torno de 40 dólares. Agora fechou novembro com 80, 85 dólares. Então, assim, você que é empresário, você que entende aí um pouco de custos ou de natureza básica econômica, se um preço dobra, alguém vai ter que pagar a conta. Infelizmente, está chegando no nosso bolso. Esse é o primeiro ponto. Mas o que acontece? Você atribuir o problema ao ICMS, não, pelo amor de Deus, aí também afronta a nossa inteligência. Não é. Porque o ICMS sempre foi nessa alíquota, ou se teve variações, foram mínimas. Então, não é isso. Na ótica, então, de preços, foi a matéria-prima que subiu. Agora a questão é, Nonato e Azin, pelo menos que eu coloco como preocupante. O petróleo bruente, ele já começa a ter sinais de quedas. Ele já começa a perder força. As cadeias produtivas começam a ficar mais alinhadas. O petróleo tende a cair. Mas aí a minha pergunta, essa é a minha dúvida, é... Quando subiu o preço, ele subiu de elevador. E quando vai cair, eu acho que não vai descer de elevador, não. Cai, não. Eu acho que nem de escada ele desce. Fica lá para onde ele estiver, não é não? Não, não. A resistência é muito forte dos preços de cair. A subida é fantástica. Uma arrabecida, meu amigo, é complicado. Demora. Demora mais. E não volta aos patamares que a gente queria, desejava. Isso aí, eu não tenho nem a menor expectativa com relação a isso. Qual a visão de vocês em relação ao trabalho que vem sendo coordenado até pelo governo do Estado em relação ao hidrogênio verde, a alternativas outras de energia? Vocês me ouviram? Ouvi. Olha, esse é o caminho, é um caminho que deve ser percorrido com muita afinco, por parte de todos os governos ao redor do globo, tá? Então, esse hidrogênio verde, ele vem muito... O Estado do Ceará recebeu, se não me engano, é o primeiro Estado a receber essa siderúrgica, não é isso? Siderúrgica não, é essa indústria do hidrogênio verde. Esse aí é muito importante. É o caminho que tem que ser traçado. O Estado do Ceará tem um excelente parque eólico, a gente tem um potencial eólico muito forte, tá certo? Quer dizer que tem que ser aproveitado também. Então, tem as perspectivas para esse caminhar, essa nova visão, menos poluição, algo que também se faz um pouquinho da cadeia do petróleo, isso eu acho que é interessante, eu acho que é muito bem-vindo, é necessário. E o Estado do Ceará atraiu aí, quer dizer, de forma exemplar, né? Para cá, esse hidrogênio verde, que eu acho muito interessante, muito importante. Na minha opinião, assim, tudo em que você tenha investimentos e que tenha um efeito tanto econômico, mas também ambiental, hoje se fala muito nas práticas ASG ou SG ambientais, sociais e de governança, e essa ideia, essa matriz energética com o hidrogênio verde, só tem pontos positivos. Eu, particularmente, já vi, já participei de alguns trabalhos e vejo que o Ceará realmente tem muito potencial. E observem, investimentos desse tipo de atividade econômica são de alto impacto. Assim, vou dar um exemplo, por exemplo, um investimento industrial. Na medida em que quando você coloca um dinheiro, vai máquinas, equipamentos, mão de obra, ainda tem os efeitos econômicos de exportação, que é o hidrogênio verde, ele vem muito nesse sentido. Então, sem dúvida, assim, são ventos favoráveis, né? E o governo do Ceará, ele acerta naquela história que a gente estava comentando agora há pouco sobre trajetória, né? Ele está no trajeto, está no caminho certo, porque o mundo aponta para isso, né? Aponta para uma economia mais verde, né? Uma economia mais preocupada com os seus impactos ambientais e também, claro, no sentido econômico, né? A gente aqui é economista, a gente, ah, a questão ambiental é linda, importante, mas, meu amigo, tem que gerar PIB, tem que gerar emprego, né? Renda, né? Impostos, né? Para que a gente melhore aí nossas atividades, nossos serviços aí públicos. Isso, sem dúvida, aí, está no caminho certo, está na trajetória correta. Eu, assim, só tenho a paldia aí essa atuação do governo do Estado e todo, e, na verdade, assim, não é só o governo, né? É bom a gente colocar isso também. Existem várias entidades, né? Que estão aí abraçadas com esse projeto, né? Entidades da sociedade civil, representantes de empresários, academia muito forte. Então, isso tudo, né? Aquela história, todo mundo de mão dada caminhando, né? No sentido certo. Isso, sem dúvida, aí vai trazer resultados econômicos e sociais e ambientais muito bons aqui para o nosso Estado do Ceará. Vamos torcer para que no cartãozinho de Natal, que ninguém nem manda mais, mas nos desejo de boas festas, tenhamos feliz ano novo e não feliz ano velho, o que passou, o que era melhor. E nem foi o ano passado, não. Foram outros. Alisson Martins e Davi Azim Filho, estamos encerrando. Gratos que somos pela presença de vocês, mas eu gostaria de pedir um pouquinho mais da ajuda de vocês rapidamente. Nós estamos fazendo uma pesquisa, uma enquete aqui, porque, a gente falando em economia, o ano vai começar com IPVA, IPTU, taxa de alienação pública, contas pessoais, escola, livros, fardamento, um bocado de outras contas. E agora, tem mais uma taxa que é a do lixo. Qual a opinião de vocês sobre isso? Rapidinho. Pode começar, Luiz, pode começar. Bem, se eu não me engano, essa é uma questão ilegal, que tem uma lei de política nacional de resíduos sólidos. É federal, lei federal. É, foi uma lei federal, e que não é de agora, acho que faz muito tempo, se eu não me engano, uns oito anos, em que coloca o ente público nessa situação de cobrar a taxa do lixo. Sem dúvida, vai gerar muito debate. Mas, assim, pessoal, eu acredito que, além da taxa do lixo, e eu acho que o pessoal está pensando nisso, tem que vir também um grande esforço no sentido educacional, no sentido do tratamento dos nossos resíduos. A gente virou a página. A gente está num novo momento da conta social e ambiental. Não pode a gente simplesmente tratar o lixo como é uma coisa simples. Joga na lata do lixo e fiz a minha parte. Eu acho que não é bem isso. A gente vai ter que fazer a nossa parte em fazer uma coleta seletiva, em buscar produtos e serviços, empresas que sejam responsáveis ambientalmente com seus produtos, enfim. Eu acho que isso é uma pauta em que o imposto vai ser cobrado. Pela minha leitura, ele vai vir. A gente não sabe qual o nível, qual vai ser a tarifa. Mas, além disso, eu acho que outras questões ambientais, em que você pode, inclusive, fazer um efeito compensação. Olha, se você fizer a coleta seletiva e tal, gera bônus, e aí vai reduzir a sua tarifa. Eu acho que isso pode ser uma possibilidade de amenizar esse impacto no bolso e diminuir essa sopa de letrinhas que, no início do ano, IPVA, IPTU, enfim, tudo isso que chega na nossa conta, que realmente a gente sente. E, professor, qual é a sua opinião? Desculpe. Eu acho o seguinte, particularmente, como eu disse, nós somos uma carga tributária insana. Essa é a minha opinião. O Brasil, quando chega no começo do ano, realmente é para ter que fazer aquela pergunta. Por que roupa eu vou para o samba que você me convidou? Essa é a grande realidade. Porque você não sabe para onde você vai chegar. Essa é a grande realidade. Mas eu estou com o Alisson. Na realidade, essa questão da limpeza urbana, ela é um problema da sociedade como um todo. Isso aí é uma participação da sociedade como um todo. Se você lembrar o Japão, o Japão teve grandes eventos e você sabe que todo mundo pegava ali, limpava, cada cidadão tinha a consciência plena, que vem através da educação, com certeza, de que aquilo também fazia parte da sua responsabilidade, como cidadão. Então, realmente, eu acho o seguinte, a taxa é uma obrigação, o Alisson do Milano realmente era uma obrigação, não a gente ter que cobrar, mas eu vejo assim que no curto prazo, mais uma vez, na lembrança do curto prazo e longo prazo, no curto prazo é mais algo mais, mais uma penalidade para a população. Nós estamos com uma renda, uma renda sendo cada vez mais, sem ter poder de compra, na realidade, nós estamos perdendo o poder de compra. É mais uma taxa, é algo a mais que o cidadão tem que pagar. É um momento que não deveria se encaixar, nesse momento exatamente da pandemia, esse momento da dificuldade de renda, de geração de emprego, de crescimento econômico, eu acho que não seria esse o momento, para se poder se dialogar sobre esse assunto. Como o Alisson falou, é polêmica. Obrigado a vocês pela participação, muito obrigado ao professor Alisson Martins, ao economista Davi Azim Filho, um grande abraço. Muito agradeço. Um ano bem bom para a gente, para todo mundo. Grande abraço, pessoal. Até mais. Um abraço.